Fala aí galera, muito boa noite a todos os amigos presentes, sejam todos bem-vindos ao Domingo com a FI, hoje eu diria edição super especial, afinal de contas, dia histórico para o povo brasileiro, o dia que nós tivemos a maior manifestação que já existiu em toda a democracia brasileira, ótimo, muito legal, então vamos com tudo, estava aqui ansioso para apertar o play e começar a transmissão hoje, eu que vim direto da Avenida Paulista para cá, para a Clia Corretora, para começar a falar, para começar com o Domingo com a FI, e por favor, me confirmem aí pessoal, se o áudio, a imagem está tudo bem aí, se vocês estão me ouvindo, se a imagem está legal, se tiver tudo ok, no chat da Infomani, escreva aí para mim, se está ok, e aí a gente começa a nossa transmissão do Domingo com a FI, estou de olho aqui no chat, e aí quando eu tenho um certo atraso, no momento em que eu falo e vocês respondem no chat, mas só escrever que está tudo ok, que a gente começa a transmissão, olha lá, aí sim, tudo bem, todo mundo já deu ok, então vamos lá. Pessoal, boa noite a todo mundo, meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora, e eu estou aqui todos os domingos para fazer o Domingo com a FI, que é um programa dedicado a quem acompanha o mercado financeiro, dedicado a gente olhar não só o comportamento da Bolsa, no mercado brasileiro, mas também o comportamento pelas principais índices no mundo, e sempre tento pegar algum estudo específico, sempre tento apresentar alguma coisa diferente para vocês, de modo que vocês, de modo que o Domingo com a FI fique sempre à frente das questões e não no passado, tem coisa pior do que a gente olhar um gráfico e falar só o passado do gráfico, aqui subiu, aqui caiu, aqui teve rali, aqui perdeu o suporte, mas a gente não fala nada da frente, então o Domingo com a FI, ele tem essa proposta, a gente sempre tentar estar à frente do mercado, tá ok? Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, muito bem-vindo, estamos aqui todos os domingos às 9 horas para começar a falar um pouco do mercado, beleza? Muito bem, vamos começar então a nossa pauta de hoje, uma pauta recheada, tem bastante coisa para a gente falar, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Clia Corretora, perguntem para o Rafael Brizola, que é o moderador da Clia Corretora, que está aí no chat com vocês, perguntem a ele tudo sobre a Corretora, se você tiver alguma dúvida, para que eles possam poder, para que ele possa te ajudar. Eu queria tentar fazer com que vocês evitem o excesso de comentários políticos no chat para não desviar um pouco o foco também. A gente está aqui para falar de mercado, embora hoje, na pauta, eu venha falar de política política também, tá ok? Muito bem, então está no ar mais um Domingão com o Rafi, hoje dia 13. Essa é a nossa pauta de hoje, tá ok? E vamos começar, como sempre, todo domingo com o Rafi, a minha pauta inicial é falando do dólar e o comportamento dele, né? E aí eu coloquei aqui um novo título, né? A nossa pauta de hoje, eu coloco aqui, análise do dólar e eu coloquei novo alvo, né? E por que novo alvo? Porque o mercado respondeu de forma bem positiva a essa questão política do mercado, né? Então, se a gente se respondeu de forma bem positiva, como vamos tratar isso, né? Então é só a gente olhar aqui o gráfico do dólar, tá? Está aqui. Olha só. Muito bem, pessoal. Olha aqui. O dólar, ele, a gente fez, eu, há um tempo atrás, a gente falou sobre a possibilidade de venda de dólar, a gente pegou, a gente pegou certamente essa venda aqui, eu escrevi o artigo para vocês, né? Teve um ombro, cabeça e ombro e o claro que o rali de baixa, ele aconteceu, né? Todo esse movimento baixista, ele todo aconteceu. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente citar aqui. A primeira é que o suporte está sendo testado aqui, né? O suporte do mercado que é justamente o alvo e 100% da projeção desta figura, tá? E o segundo ponto é que durante toda a semana, embora o índice Bovespa tenha ficado meio de lado, o dólar, tá? Permaneceu muito próximo da linha inferior da banda de Bolling aqui, né? Essa linha pretinha aqui em cima, aqui embaixo, elas são as bandas de Bolling, é uma espécie de medidor de volatilidade. Enquanto elas estiverem apontadas para baixo, paralelas, há sinais de continuidade desse movimento baixista. E é exatamente o que está acontecendo agora, tá? Nesse sentido, a observação que eu queria fazer com vocês é que não há em nenhum momento uma observância aqui de possibilidade de retorno, de reversão para tendência de alta. Isso não está acontecendo. O ponto 2, que eu acho que é fundamental, é que também esse gráfico aqui, em termos de gráfico semanal, já reverteu tendência, né? Eu posso mostrar aqui o dólar, lembrando que esse aqui é o dólar spot, tá gente? É o dólar vista. Nós temos aqui o imenso topo duplo que foi confirmado e que, portanto, agora o mercado reverte a tendência de alta. A tendência é essa secundária, tá ok? Muito bem. Então, se no semanal já reverteu e no diário está com viés de baixa, eu aproveitei para colocar o novo alvo, tá? Então, estamos aqui, ó. Novo alvo do índice do dólar está aqui, ó. 3,50, 3,45, ainda no curto prazo, tá? Então, assim, 3,50, 3,45, ainda no curto prazo, é um super ponto para a gente observar, é um super ponto para a gente buscar, tá ok? Eu acho que o dólar vai vir para cá, para a faixa dos 3,45, 3,50. Por mais que haja alguma correçãozinha pelo caminho, por mais que haja algum repique até 3,60, 3,70, qualquer alta é motivo para a venda. Sobretudo, se voltar para essa região que antes era um fortíssimo suporte e agora vai virar fortíssima resistência. Então, eu vejo sinais de venda claro aqui no dólar, embora eu acho que um repique seria bem mais desejável para a gente tentar buscar mais venda, tá ok? De qualquer maneira, vale lembrar que a gente pegou esse rally de queda, que é esse movimento baixista com a figura de ombro, cabeça e ombro, né? Pegamos bem esse movimento, agora está na hora de vir buscar o último fundo aqui no 3,50, 3,45. Eu tenho deixado sempre super claro, né? Em todas as matérias que eu tenho feito, eu fui para a Band News, eu falei isso, eu saí numa matéria na Folha ontem, que eu também falei isso, que é o quê? O dólar, quando estava ali na região dos 4,05 até o 4,10, eu tinha falado, inclusive disse aqui no domingo com o Rafi, que o dólar encontrou o preço da crise, da crise política, do ponto econômico, aquele termômetro que mostrava que a gente sofria mais risco político risco ou não, ele meio que se dissipou e agora o dólar virou de novo uma moeda de ajuste contra o ajuste da economia brasileira perante as expectativas futuras. Então, se o risco está diminuindo, o risco país, os CDS estão caindo, as taxas de juros longo prazo estão caindo, então o dólar tende a ir na mesma direção. E o que aconteceu nessa semana e que eu acredito que vai acontecer para a próxima semana, é que o dólar vai alimentar a perspectiva de juros para baixo e a perspectiva de juros para baixo, que deflaciona, aumenta a perspectiva do dólar para baixo e é um movimento que se retroalimenta. Tudo isso em função das expectativas, expectativas essas que estão ficando cada vez melhores do ponto de vista do mercado. Tivemos uma manifestação hoje que foi maravilhosa, o mercado sabia do tamanho dessa manifestação, porque ele foi na frente, apostou nisso, comprou o mercado bem antes, por isso que a gente assistiu o rali da semana retrasada. Então, o dólar, portanto, deve ir na mesma direção que essa expectativa para a gente cair, buscar a região ali dos 3,55 até 3,45, que é meu alvo ali no curto prazo. Então, sendo assim, o que eu tenho para mostrar é que esse é o ponto mais claro que o mercado deve vir buscar para terminar esse gamezinho de baixa aqui. Ok? Beleza? Seguindo adiante, então está aí a análise do dólar. Em resumo, tendência de baixa, vamos para baixo, seguindo à vontade com as nossas expectativas. Tá bom? Para você que acabou de chegar, muito boa noite aí. Nós estamos aqui falando do domingo com o Rafi e eu comecei já o domingo com o Rafi falando do dólar. Tá ok? Já falando a minha análise. Agora vamos para a próxima pauta. Tá ok? Próxima pauta é commodities. As commodities, elas estão nas resistências importantes e eu queria apartar um pouco o Brasil da questão política para dar uma olhada no mercado lá fora e explicar um pouco a importância que as commodities estão em região de resistência. Gente, é o seguinte. Vamos supor que não houvesse lava jato, não houvesse uma crise política. Houvesse uma crise econômica, PIB ruim, etc. Mas vamos supor que a gente não estivesse movido a questões políticas. Eu estou apenas fazendo uma suposição, tá ok, gente? Para explicar o comportamento do mercado lá fora. A semana passada e a retrasada, ela teve como grande destaque uma belíssima recuperação do mercado de commodities no mercado internacional. Seja ele pelo mené de ferro, seja ele pelo petróleo. Entre outros também, natural gas, commodities agrícolas, muitas delas tiveram uma recuperação bem boa. Só que nesse momento, passam por testes de resistências muito importantes. Inclusive o petróleo, do tipo Brent, que está testando uma linha de tendência de baixa que vem desde lá de trás. Então eu diria o seguinte, apartando o Brasil das questões políticas que estão movendo o mercado nesse momento, principalmente no curto prazo, as commodities também tiveram parcelas extremamente importantes para fazer a bolsa subir. A gente viu a ICSN bombando, a gente viu o Gerdau, o Al ganhando fôlego, a gente viu a própria Vale, que depois recuou um pouco, mas também andou, a própria Petrobras, acompanhando o preço do petróleo e também por questões políticas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a commodity também tem esse ponto especial. Vamos dar uma olhada no gráfico dela? Agora, nessas commodities que eu falei, para mostrar para vocês a seguinte condição. Olha só. Vou mostrar aqui. Eu vou primeiro mostrar o gráfico do minério de ferro, o CRB. Na verdade, o CRB, que é um importante índice do minério de ferro. Nós tivemos aqui uma grande recuperação, inclusive com uma figura de cabeça e ombro. Grande destaque, de boa proporção para a gente aqui no curto prazo. Então, tivemos uma boa recuperação, mas se você traçar uma LTB, você vai ver que ela vai ficar ainda meio travada aqui. Olha aqui. Se passar uma linha de tendência de baixa. Ela ainda está aqui, testando esse movimento. Quer dizer, ou seja, o Gpick ainda está acontecendo, mas a reversão de tendência não veio. E aí, nessa mesma visão, a gente pode pegar os papéis ligados a commodities, principalmente o minério de ferro. Olha só que pontos interessantes estão aqui, pelo gráfico semanal. Esse é o gráfico da BHP negociado na Austrália. Largou o que era de definição em cima de uma forte resistência dada pela trendline, perto de um divisor de águas. Dá só uma olhada aqui na Anglo-America negociado em Londres. Perto do divisor de águas, antiga região de resistência, de suporte que virou resistência. E olha só a tendência de baixa também. Dá só uma olhada na Rio Tinto, que não chegou a testar a linha de tendência de baixa, mas também largou os de topo, padrona de topo, depois de testarem essa alta, depois de também fazer um teste aqui no divisor de águas, antiga região de forte suporte, que agora se torna resistência. Então, bom, esse é o Rafael. Ah, desculpa gente, eu não estou mostrando o gráfico, né? Foi mal galera, foi mal. Vamos repetir rapidinho. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vamos lá, aqui, rapidinho. BHP é a manifestação, gente, desculpa, é a manifestação. A manifestação me deixou assim. Mas vamos lá, aqui, se a gente olhar a BHP, está vendo? Largou um quilo de definição com uma linha de tendência de baixa. Tá ok? O canal de baixa bem bonito. Essa BHP é negociada na Austrália. Tá ok? Se a gente pegar a Anglo American, negociado em Londres, também tendência de baixa muito forte. antiga região de suporte, que agora vira resistência. Se a gente pegar aqui Rio Tinto, negociado em Londres, também topos e fulgos descendentes, chegou próximo aqui da resistência. E olha, também, região de forte suporte, que foi perdida e agora voltou e está se tornando como forte resistência. Ou seja, região ali de bipolaridade. Tá ok? Então, como a gente pode perceber, esses papéis, todos eles estão ali, testando zonas de resistência muito fortes, e que são pontos ali extremamente comprometedores. Aí se pôr, mas é só com minério de ferro? Não, não é só com minério de ferro, não. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês o gráfico do petróleo. Agora sim, vou mostrar. Prometo, não vou esconder o gráfico, não. Olha só, está aqui, tela 3. Olha aqui, esse aqui é o petróleo do tipo Brent, aquele negociado em Londres, que é o mais importante, que é o PEP que toma como referência. Olha só o teste de resistência importante aqui também. E também, igual no minério aqui, testando resistência sobre um divisor de águas importante, onde o rali para baixo começou. Abaixo da média móvel 200 períodos. A mesma coisa é do WTI. O WTI chegou a romper o canal de baixo aqui, mas está abaixo da média móvel. E continua também abaixo do divisor de águas. Está aqui, testando o divisor de águas, antiga região de resistência, que agora está se transformando em uma forte resistência. Então, nesse sentido, dá para perceber que o que eu quero mostrar para vocês é que todo o mercado de commodities em geral foi responsável pelo rali das últimas... Estou falando do mercado mais lá fora do que aqui. Aqui teve o caso político, que puxou o mercado e teve um respiro. Só que todas essas commodities, e eu posso mostrar aqui gráfico das petrolíferas também, posso mostrar qualquer uma aqui. Estou todas eles igualmente testando regiões de resistência importantes e de bipolaridade. Aquelas que eram antigos suportes, que agora se transformam em fortes resistências. Então, a primeira pergunta que eu faço é, será que vem resistência por aí? Será que vem agora uma correção por aí? E se essa correção, ela vem no sentido da tendência macro, que é de queda, ou ela vem no sentido da reversão? Então, essa é a primeira sementinha que eu queria plantar no domingo com o Rafi hoje, porque independente da situação do mercado brasileiro, de política, etc., há um problema à vista em cima do mercado de commodities, que até agora ninguém falou, eu estou sendo o primeiro a falar, que pode vir uma queda ao longo da semana, e essa queda vem para realizar um pouco esses mercados, principalmente os mercados da zona do euro, que subiram bastante, e também dos Estados Unidos, que também romperam resistências bem fortes, inclusive de retrações importantes. Tá bom? Beleza? Então, se eu me fiz entender, vamos que vamos. Vou voltar aqui, deixa eu mostrar o gráfico agora, a pauta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a análise das commodities, porque ela foi feita para vocês, nesse sentido de também alinhar a visão. Então, eu acho que vem correção também do mercado de commodities. Petróleo, minério, eu acho que vem um pouquinho com isso aí. Ok? Muito bem. Bom, dito isso, galera, vamos em frente. Agora, vamos fazer uma análise do mercado americano, tá ok? Onde nós temos que entender melhor a nossa relação com o mercado americano, inclusive, daquela preocupação minha que vai dissipando. Hoje, eu trouxe novidade para vocês. hoje, eu trouxe um outro gráfico que vocês jamais imaginariam que iam ver. Trouxe um gráfico como para mostrar também uma realidade do mercado americano bem interessante, bem boa e que eu acho que vale a pena comentar com vocês. Muito bem. Vamos começar, então, aqui. Olha só. Mostrar aqui o gráfico. Primeiro de tudo, mostrar o gráfico do S&P 500, que vem em um grande destaque. Rompeu recentemente essa linha de tendência de baixa dado pelo OBV, que é o Unbalance Volume, e também vai dando sinais de forte recuperação. Rompeu também o divisor de águas e a retração de 61.8 com o pivô de alta. O primeiro destaque que eu quero dar para vocês é que esse candle aqui, esse candle aqui, ele é um candle que a gente chama de Morubosu. O que é o Morubosu? É que ele não possui sombras. Morubosu, em japonês, significa homem careca. E ele não tem sombras. Ele abre na mínima e fecha na máxima. Esse dia aqui foi um dia de fortíssimas evidências de força, folha, continuidade e de tendência. Por quê? Especialmente porque também foi rompendo a retração de 61.8, que tem aqui um ponto extremamente relevante. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não é moleza. O SP500 está muito forte. Força relativa dele perante as demais economias desenvolvidas também está muito forte. E eu não vejo outra história a não ser vir aqui fechar esse gap deixado aqui, esse gap aqui de continuidade, de continuação ou de medida que logo, logo vai ser fechado. Então, a configuração segue bem boa aqui, bem positiva. Mas aí, pessoal, outra coisa que vem me acalmando um pouquinho é que eu coloquei aqui o gráfico do ETF dos bonds americanos versus o ETF do SP500. O ETF do SP500 é o candle amarelo e os bonds são os candles branco e azul. Repara que quando um sobe o outro cai, eles têm relação inversa. você tem uma relação mais inversa. Então, nesse sentido, a relação está bem positiva. O força relativa está bem negativo. Então, há um sinal de respiro para esse mercado. E aí, eu acho que embora possa vir a correção das commodities, fechar um clima bom, o único alerta que eu queria passar para vocês é isso aqui. De novo, essa... esse ponto positivo aqui, quer dizer, na verdade é negativo, que é a relação primeiro do petróleo, está aqui, a divergência de fundo que a gente apontou desde essa semana aqui, da semana do dia 2 de dezembro, que a gente apontou fundos descendentes e fundos ascendentes no IFR. Então, tivemos uma divergência de alto. Tal divergência que já está fazendo com que esse mercado iniciasse um repique, mas não reversão. repara, a única coisa que eu não consigo conceder ainda para o mercado lá fora, e é essa preocupação que eu queria levar para vocês, e já venho falando aqui a todos os domingos com o Rafi, é que o nível de alavancagem versus alavancagem não melhorou, pelo contrário, continua muito fraco. Conforme essa reta que ela vai caindo, significa que os investidores estão saindo de segmentos mais risco, correndo para segmentos mais defensivos. e a preocupação que eu tive na semana passada se consolidou mais ainda, por quê? Porque a melhora dos mercados das commodities não fez com que os segmentos mais ciclos melhorassem na mesma proporção. Então, isso me preocupa porque eu fico, eu tenho uma visão de que isso, para mim, é um piso de vidro. É um piso de vidro que a qualquer hora pode despencar. despencar, embora não tenha esses sinais claros, só da commodities que pode começar caindo, é um certo piso de vidro. Então, o meu alerta é que investidores não estão ainda a pleno vapor sobre a economia mundial, do crescimento da economia mundial. É só olhar para a China, que vai mostrando desaceleração, é só olhar para essa semana que o Banco Central Europeu injetou mais uma onda de estímulos para poder reaquecer a economia, e os números e os sinais da economia americana estão indo bem, porém, eles sozinhos, uma andoria só não faz verão, então, eles sozinhos, o mercado americano também não puxa o crescimento mundial. Então, a minha percepção e a minha saída que eu vejo para isso é via mercado de commodities. Como todos eles estão em região de resistência, como eu acabei de falar, então, tem que ficar preocupado, tem que ficar alerta, porque a qualquer hora esse piso de vidro se quebra e aí o mercado realiza. É nessa situação que eu queria tratar com vocês. Tá bom? Então, a única coisa que é essa, eu não consigo conceder o mercado que dispara em forte rali e os segmentos, os setores que são betas elevados não conseguem cair. Mas, eu trouxe um outro gráfico para a gente encerrar a pauta, que esse gráfico também é uma grande novidade para vocês. Tenho certeza que muitos de vocês nunca viram esse gráfico na vida, nunca souberam disso, e é um gráfico também bastante agregador que fala também um pouco dessa questão do crescimento. É esse mercado aqui, quer ver? Olha só. Olha que interessante esse gráfico aqui. ó, peraí, cadê você, gráfico? Tá aqui. Né? Esse gráfico aqui, gente, ele é, esse gráfico azul e branco aqui, eles são, é o gráfico que a gente chama de, das empresas que têm grandes dívidas, mas que são grau de investimento. É um fundo, é um ETF de um fundo que compra ativos de dívida, né? Títulos da dívida de boas empresas, aquelas que são triple A, que têm grandes rates, né? Tá aqui. E esse aqui de baixo são ativos ruins de empresas que têm uma dívida muito alta e que não são grau de investimento, são níveis junk, ou seja, são empresas com dívidas especulativas aqui embaixo e aqui empresas com dívidas altamente qualificadas. Repara que ele já está querendo fazer um pivô de alta aqui e voltar para esse último topo, né? Enquanto tivemos um rally nas empresas de grande dívida, tá ok? Testando exatamente um ponto aqui. Então, eu diria que essa semana, especificamente essa semana, vai ser muito importante para o mercado lá fora, tá? Para a nossa aqui política, com certeza, mas também vamos viver um certo barulho do mercado internacional por conta exatamente disso. Nós estamos ali na linha d'água e na linha d'água que eu diria super importante de empresas que tem de fundos de dívidas de boas empresas no mundo inteiro que é o EQE CETF mostra, subindo e mais ainda não indo na mesma proporção ou melhor, as grandes dívidas, grandes débitos que é do caso dos níveis junk, não estão subindo na mesma proporção. A ideia é se a perspectiva da economia melhora, os níveis junk deveriam subir mais fortemente do que as empresas que são grau de investimento e não é o que está acontecendo. Então, tem uma região ali de forte divisor de água, teste de resistência, todas as duas, que se fizer topo ali voltar a cair, é uma outra questão também que corrobora com aquela visão das commodities que eu falei mais cedo. Tá bom? Então, era esse gráfico que eu queria mostrar, é uma novidade, nunca ninguém nunca ninguém falou desse gráfico, mas eu, mesmo o dia importante que é hoje, eu achei legal falar, porque ele acaba sendo agregador do ponto de vista do entendimento do que está se passando, peraí, do entendimento do que está passando no mercado lá fora que a gente não dá para ignorar em nenhum momento. Ok? Muito bem, seguindo adiante, vamos aqui para a nossa pauta, e aí, gente, chegou a nossa hora de falar do nosso Brasilzão, do nosso Brasilzão, que hoje viveu um dia histórico, né? Impacto das manifestações no mercado, a maior de todas. Gente, eu fui para a Paulista, achei fantástica a manifestação aqui em São Paulo, é... fiquei extremamente emocionado de estar ali no meio, participando, vendo a maneira criativa que o brasileiro tem de protestar. Bom, mas não estou aqui para falar da manifestação propriamente dita, estou aqui para falar de o que isso vai trazer para o nosso mercado amanhã. Bom, o que vem acontecendo e o que pode acontecer? O que vem acontecendo é que o mercado e os investidores, de uma maneira geral, estão antecipando uma possível saída do governo Dilma, seja ela via impeachment, seja ela via impugnação da campanha do TSE ou uma renúncia dela. Eu não sou cientista político, deixo isso para eles analisarem. Eu, Rafael, particularmente, acho que ela renuncia. Não é possível, depois de tudo que aconteceu hoje, do tamanho e enfraquecimento do governo pela Lava Jato, pelas outras operações da Polícia Federal e essa manifestação de hoje no Brasil inteiro, pacífica, super organizada, harmoniosa, todo mundo com uma verdadeira festa da democracia para protestar o que está aí. Então, baixa popularidade do governo. Então, assim, eu, sinceramente, se estivesse no lugar dela, eu pedia para sair e é o que eu acho que vai acontecer com ela. Eu acho que ela pede para sair. Ela não vai ter pulso e vai se sentir abandonada. por quê? Porque o próprio PMDB já está ali dando sinais que vai se romper com o governo. Bom, essa é uma opinião minha, mas, então, o que está acontecendo? Sai esse governo que está aí e entra qualquer outra coisa que seja, do ponto de vista do mercado é até melhor, a percepção de risco cai e as pessoas vão para a Bolsa de Valores. Quando elas vão para a Bolsa de Valores, elas começam a comprar ações do governo, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, entre outras, importantes, tá ok? Fazem esse tipo de operação e vendem dólar, porque a percepção de risco diminuiu. Então, para essa semana, eu já acho que, independente do que acontecer com o mercado lá fora, nós já vamos abrir bem-humorados. A não ser que, na madrugada de hoje, aconteça alguma coisa na China, de tão séria, que vá trazer mau-humor no mundo inteiro, mas tirando as condições normais ali, tirando essas condições, na minha percepção, amanhã a gente já abre bem-humorado, com o mercado para cima, bolsa para baixo, porque a manifestação hoje foi forte o suficiente para mover o Congresso, para mover o processo de impeachment, para comover o STF, para comover qualquer pessoa que está ali. Então, está muito forte o movimento e o mercado, o senhor mercado, adivinhou tudo isso, porque ele foi na frente, comprou, tomou risco, se acelerou da maneira como ele foi, por isso que a gente viu um fluxo enorme na semana retrasada, e a semana passada não houve sequer qualquer correção, então, está difícil esperar alguma correçãozinha para tentar uma compra. Que bom que o mercado deu uma estreitada na volatilidade, porque permite que a gente faça novas compras hoje. Então, a manifestação, na minha opinião, ela tem um impacto significativo na política, mas sobretudo também no nosso mercado, que deve abrir amanhã forte, eliminando riscos, ou melhor, diminuindo os riscos com dólar para baixo, CDS para baixo, risco país, e papéis que batem de frente com o governo, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, vão continuar nessa puxada aí. Realmente, eu estava lá, foi emocionante, conforme eu falei, eu acho que não tem como aquilo não dar em nada, na minha opinião, não tem como virar pizza, não tem como, alguma coisa vai acontecer para o lado da manifestação, para o lado das pessoas que estavam lá, porque o movimento foi muito, muito, muito intenso. realmente, quem estava lá, parabéns a todos que foram, legal para caramba, bem bacana participar dessa festa. Então, o mercado, eu acho que vai seguir nessa linha de direção, e o pensamento é, qualquer coisa, denúncia, lava jato, Polícia Federal, qualquer coisa, na direção de desgastar ainda mais o governo, é bolsa para cima e dólar para baixo, está dada essa condição do mercado, é claro que o para cima tem limite, porque a economia não melhorou, mas só a percepção de que vai melhorar, puxa preço, esse é o momento que o mercado, ele está se apartando completamente da situação da economia, completamente, não dá para você prever um rally de 27, de 30% do último fundo até o topo, sendo que a atividade econômica saia de ruim, desemprego elevado, etc, então, realmente, o preço de mercado, ele apartou completamente da situação da economia, chamando a economia de volta, em termos de perspectivas, o que é muito legal, o que faz o mercado ser também algo, um belo termômetro, um medidor de expectativas, afinal de contas, o preço se move à expectativa, não é isso? E nada mais, a não ser com isso, está ok? então, vamos nessa, que realmente o mercadinho está dando o seu exemplo, está ok? Vamos lá, vamos seguir em frente, mais 100 pessoas aí, a gente vai bater o nosso recorde de audiência, as pessoas estão na rua ainda, muito bem, vamos fazer a nossa análise do índice Bovespa, galera, agora sim, análise do IBOV, do ponto de vista gráfico, o que vem por aí? Bom, tem algumas coisas que a gente precisa olhar, e o primeiro que eu gostaria de olhar é esse gráfico aqui, que é o EWZ, ou seja, é o índice Bovespa negociado na Bolsa em Nova York, tá? É esse gráfico em candles verde e vermelho aqui, tá? Esse gráfico aqui, gente, esse gráfico aqui, tá? Ele, esse gráfico aqui, ele é um gráfico em Renki Ashi, tá? E, 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 essa linha marronzinha aqui, ela é o força relativa, o que é força relativa, né? Nada mais é que dividir o EWZ pelo, o, 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 mercados emergentes, tá? É, quando essa reta sobe, significa que o Brasil voltou a, 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 a ter preferência sobre todos, os países emergentes, quando essa reta sobe. E a gente já falou aqui, nos domingos, com o Rafi anteriores, que reverteu tendência. Do ponto de vista em dólar, Ibovespa, já reverteu tendência pra valer no duro, não tem como esse negócio virar pra baixo, a não ser que faça aí algum zigue-zague descendente, tá ok? O volume também segue bastante expressivo, durante o movimento de alto, o volume diminuiu, aumentou no momento da resistência, o MACD do, do, desse ratio aqui, do EWZ, ele é muito forte, então a percepção de alta em termos de Ibovespa em dólar, tá muito boa, tá? E aí, vamos olhar agora o gráfico diário do índice Ibovespa pra valer. A semana inteira passada ficou toda ela de lado, porque a gente estava esperando a manifestação, a, a reunião dos partidos, então o mercado resolveu não fazer nada, esperar o novo, o novo, o novo ganho, tá ok? Tá ok? Então, é, a resistência foi respeitada, conforme falamos no domingo com o Rafi passado, mas, o volume não diminuiu de nenhuma maneira, olha que legal, tá? Isso é muito, pô, isso é muito bacana, o volume não diminuiu, olha os volumes anteriores, olha como está agora, isso é muito bom, isso é muito bom, de forma que o mercado ainda está robusto, isso diz que o mercado ainda tem uma percepção bem forte de continuidade, tá? E aí, se romper essa resistência, que eu acredito que vai acontecer logo na largada, né? Nós vamos para a nossa projeção aqui nos 53.700 pontos. Rafael, como é que você encontrou essa resistência aqui nos 53.700 pontos? A gente encontrou essa resistência por ser, primeiro, a resistência dada por esse último topo aqui, antes desse aqui, tá? E segundo, que é uma distância desde, dessa mínima que a gente começou a dar compra, né, do 36.600, até aqui, que é a amplitude do março de 2014, né? Aí, eu queria lembrar vocês, em março de 2014, nós tivemos aquele rally eleitoral, né? que foi um movimento de alta da Bolsa por uma expectativa de que a oposição ia ganhar da situação. Teve o rally eleitoral. O que eu fiz? Já que, naquele momento, a economia não tinha melhorado em nada, pelo contrário, de lá pra cá, só piorou, eu peguei a amplitude, ou seja, do ponto mínimo do rally eleitoral até o ponto máximo e arrastei para os 36.600 pontos, que dá como alvo 53.700 pontos. Este alvo é o mesmo alvo que eu dei na semana passada e é o que eu acho e acredito que vai ser testado essa semana. Sigo o comprador, sigo o animado, eu acho que a gente, nós, Brasil, vamos se distanciar do mercado internacional de uma maneira geral, parcialmente, né? Porque isso não vai acontecer sempre, a gente depende de um fluxo gringo enorme, mas se o Ibovespa negociado lá fora em dólar já reverteu tendência e o dólar segue ladeira abaixo porque vem entrando recursos direto aqui no país, não vejo outra solução que a Bolsa também seguir em frente na compra. Então, eu vejo o alvo nos 53.700 pontos, esse ponto está bem nítido para mim, olha aqui, vou mostrar aqui o gráfico, esse ponto está bem nítido para mim, tá? E o OBV, o saldo de volume, tão bom quanto, tá? Tão bom quanto. Vamos olhar aqui o gráfico semanal que esse também é digno de uma boa análise, porque o topo anterior foi testado, esse canalzinho de baixo aqui foi rompido, né? E a condição compradora ainda mantém porque o volume já foi na frente e rompeu esse último topo, o saldo de volume. tá ok? Tá ok? Então, este rompimento abre espaço para buscar aquele meu alvo nos 53.700 pontos, podendo ter um enrosco aqui nos 51.700, que é a média móvel de 200 períodos, que tem servido como forte região de resistência e de suporte que a gente tem observado ao longo do tempo. Tá ok? Então, eu estou muito animado na condição que a gente está vivendo aqui. Então, eu acho que tem uma longa pernada pela frente. Agora, que o mercado de fato segue ainda engatilhado para seguir subindo por conta das expectativas da mudança de governo, isso certamente está acontecendo e é por isso que eu vejo pelo menos aqueles alvos lá. Do ponto de vista do gráfico semanal, desculpa, mensal, nós tivemos aqui um fundo determinado por esse suporte aqui, também testado por essa média móvel de 200 períodos. Esse fundo me parece estar nítido aqui, embora ainda tenha mais 15 dias pela frente para terminar o mês, mas certamente é um fundo importante para a gente vir testar essa linha do canal de baixa aqui do gráfico mensal e aí romper esse canal. Eu diria para vocês o seguinte, pessoal, quando romper essa resistência aqui, dada por esse canal de baixa, certamente nós teremos uma mudança de cenário sobre a nossa economia. O que está acontecendo é uma recuperação de preço com vontade, com expectativa, até com chamando mudanças, mas certamente quando romper esse canal de baixa aqui, nós teremos um novo ciclo de alta e aí é uma coisa que eu estou falando tipo ano que vem, uma coisa mais para frente, pode ser que venha antes, mas é uma visão mais longa e aí o mercado tende a de alguma maneira mudar o cenário quando esse canal de baixa for rompido, já vale primeiro olhar essa situação aqui, ok? Então pessoal, bons ventos tem aí, mesmo que o mercado realize alguma coisa, as médias móveis vão se encontrar com o mercado e vai fazer fundo, porque tem uma coisa que a gente não pode ignorar de maneira nenhuma é o fluxo e ele está extremamente comprador, o volume está muito forte, o volume está muito forte e não houve qualquer saída de recurso ao longo das últimas duas semanas que foram bastante representativas do ponto de vista da tendência, então meu amigo, não tem como ignorar esse fluxo de maneira nenhuma, ok? Beleza? Pessoal, referente ao que foi dito até agora, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí no chat, tá bom? Escrevam aí no chat que a gente vai e vou seguir em frente com a pauta, tá bom? Muito bem, vamos lá, muito bem, então chegamos aqui, para você que acabou de chegar, para você que acabou de chegar, muito boa noite, estamos aqui falando dessas pautas que já passaram, agora vamos falar da análise setorial do índice Ibovespa, outra análise também bastante representativa para a gente, importante, porque eu falei na semana passada dos bancos, né? E que era um grande destaque, realmente continua sendo o grande destaque. Esses gráficos aqui são os gráficos dos setores, né? Que estão relacionados ao Ibovespa, né? O setor financeiro, setor consumo, imobiliário, EGG elétrica, utilidade pública e materiais básicos. Repara que o material básico, ele caiu, né? E ele está fazendo nova mínima, então o primeiro destaque aqui é essa questão das commodities que eu falei. Lembrando para vocês que material básico são aqueles setores que a gente fala de commodities, os Minas, Gerdau, Goal, Petrobras, Vale e também papel de celulosa, Fibra, Suzano, Klabin, né? Repara que o mercado inteiro subiu forte, mas no gráfico semanal caiu forte e deu sinais de topo aqui, inclusive, se desguntar esses dois candles aqui, dá um belo de um chute estar. O força relativa todo para baixo, querendo perder o último fundo, o que é um sinal vendedor também muito forte, tá bom? E aí, gente, olha só, o setor financeiro é o grande destaque da semana e eu acredito que vai ser para essa semana também, tá ok? Nós temos aqui essa resistência aqui, gente, que é a resistência de topo histórico. O índice, o força relativa, que nada mais é que a divisão do setor financeiro pelo Ibovespa, ele está todo positivo, significa que o maior fluxo é para o setor de bancos, tá ok? E vale lembrar que bancos tem grande peso no índice Ibovespa, portanto, uma coisa acaba levando a outra. Outro destaque que eu queria mostrar para vocês é o setor do imobiliário, que fez um fundo duplo, a gente mostrou e deu compra do setor imobiliário quando rompeu essa resistência daqui, canal de baixa, figura de fundo duplo, com o força relativa, que é esse indicador que eu criei aqui embaixo, que é dividir o índice imobiliário pelo Ibovespa, conforme ele está positivo, significa que o fluxo está vindo para esse segmento, para esse ponto aqui. Então, o viés é todo comprador e está vindo aqui para a região do 610. Então, quem diria que a gente ia poder falar dos papéis ligados a segmento de shopping e também construtoras que estão incluídas aqui nesse segmento. E, para finalizar, energia elétrica também me surpreendeu muito e são motivos de eu dar calls para essa semana. A reta virou fortemente para cima e estamos aqui próximo de uma resistência que, se for rompido, abre caminho forte para esse último topo. Energia elétrica me surpreendeu bastante e também é motivo de dar calls. Então, quando eu faço essa análise setorial, nada mais é que aquela percepção é de para onde está indo o fluxo. E o fluxo aqui, notavelmente, está indo para o setor financeiro, energia elétrica e imobiliário. Materiais básicos não, embora tenha alguns papéis que estão subindo a lei de notícias, USE Minas, Gerdau, mas materiais básicos não. Mas agora, setor financeiro, energia elétrica e imobiliário, na minha opinião, continuam sendo os grandes destaques para essa semana que vai começar agora, especialmente papéis ligados a bancos por conta da questão do força relativa. Está ok? Muito bem. Vamos lá. Agora, seguindo aqui a pauta, vamos falar. Olha aí, galera, mais cinco pessoas aqui no InfoMoney e nós vamos bater o recorde de audiência, sem entrarem mais cinco pessoas. Vamos lá. Recomendações de compra e venda para a semana, galera. Vamos olhar aqui. Vamos começar agora com as recomendações. A primeira que eu tenho para falar para vocês é Banco do Bradesco, BBDC4. o papel está testando uma resistência para lá de forte, para lá de intensa e eu acho que vai dar compra de novo esse papel aqui. Então, está aqui. Anote aí. Bradesco, se romper essa resistência aqui no 26,97, 27 bola a bola, eu vejo compra. Com o stop pouco abaixo aqui de 25,05. e o alvo da operação vai ser 30,50. Bradesco, se romper a resistência no 27, bola a bola, eu vejo compra com o alvo 30,50. Stop pouco abaixo de 25,05. Está ok? Agora sim, galera. Record. Batemos o recorde. Record de manifestação e recorde de audiência do Domingo com o Rafi. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Muito bacana. Vamos lá. SESP e Meia Dúzia também tem recomendação de compra. Rompimento de resistência aqui na faixa dos 16,40, 16,42. Eu vejo compra. Ok? Custou pouco abaixo da nova 200 aqui em 15,50. Eu vejo dois alvos. O primeiro alvo aqui em 18,10 e o segundo alvo aqui em 19,50. Está bom? SESP e Meia Dúzia. Próximo papel que eu separei para vocês é um papel super comentado nos chats, nos fóruns de análise técnica. Inclusive, muito me perguntado também. CEMIG, CEMIG 4, papelzão aqui, boa configuração com o volume melhorando bastante. Muito tem a ver com o segmento do setor elétrico que a gente falou. Está ok? Então, eu vejo uma belíssima de uma compra aqui quando romper 7,90. CEMIG, 7,90 eu vejo compra com dois alvos. primeiro alvo aqui em 9,15 e o alvo final em 11,05. Stop da operação é 6,92. Está ok? Bem bacana. Para mim, é um dos meus prediletos para essa semana. É onde eu, certamente, esse papel vai entrar nas recomendações de compra de swing trade da Clia corretora. CEMIG, no rompimento aqui do 7,84, 7,90 com o alvo final em 11,70, 12 reais e stop pouco abaixo de 6,90. Bom, próximo papel que eu separei para vocês é Elete Meia Dúzia. Está aí o papel também para a gente falar sobre contra o governo. Elete Meia Dúzia estou gostando muito também porque é um pivôzão de alta no gráfico semanal. Se romper essa resistência aqui também veja um potencial danado aqui para o papel andar. Está ok? Basta ter esse rompimento de resistência aqui na faixa do 11,35. Está ok? E aí nós vamos em frente na compra. 11,35 tem o alvo final aqui em 12,75, 13 reais. Está ok? Vou botar 13, não que 13 está feio. Vou botar 12,99. 13, não que eu não aguento mais esse número. Vou botar 12,99 como alvo final da nossa recomendação e o stop vai ficar pouco abaixo de 10,78. Está ok? Então, o Elete Meia Dúzia também com saldo de volume na maneira que está já está querendo se antecipar a esse rompimento aqui. Está ok? Próximo papel que eu tenho para vocês aqui é Energias Brasil. Outro papel também bem legal com a configuração bem bacana. Está ok? Também com o ABV nas massas mostrando também a antecipação e forte acumulação de preços. Está ok? O rompimento do 13,60 abre espaço para mais compra. Está ok? O stop da operação vai ser 13, 13 bola bola não, não quero esse número hoje. Vai ser 13,01. Está ok? Então, 13,01 é o stop e o alvo e o rompimento do 13,60 é compra. Eu tenho o alvo desse papel anota aí 15,05. Está ok? Energias Brasil o alvo é 15,05 compra no rompimento do 13,60 e stop pouco abaixo de 13,01. Está bom? Próximo papel separei Marfrig. Cheguei a comendar também na minha sala de análise. Marfrig também bem bacana. MRFG3 Esse rompimento também faz parte aqui de uma configuração bem bacaninha. E tem um ombro cabeça e ombro invertido aqui da mesma maneira que teve aqui para baixo vai ter para cima. Vou até apagar esse aqui para não confundir vocês. Então, tem um ombro cabeça e ombro aqui. O rompimento dessa resistência em 6,66 abre caminho para compra. Tá? 6,66 compra com o stop pouco abaixo de 6,20. Ok? O alvo dessa operação são dois. O primeiro 7,20 e depois 7,70. Tá bom? Marfrig configuraçãozinha super boa, super legal aqui. Próximo papel, Ultrapar o GPA3. Ultrapar também uma formação de bandeira bem legal. Esse papel vale só o meu alerta que ele não está ele não está ele está aqui pronto para romper essa trendline de baixo aqui. Tá? E está com a figura de bandeira, mas o volume pode ter que estar melhor. Então, eu vou dar essa compra aqui, inclusive na sala de análise da CLIA, tudo. Tá ok? se o volume melhorar. Tá ok? Se o volume não melhorar, eu fico fora. Tá? O stop da operação vai ser em 65,20, vai ser compra no rompimento aqui do 67,35, o alvo inicial 72,50, ao final 73,70. Ok? Muito bem. Próximo papel VI-VT4, outro papel também bem bacana com a configuração de reversão acontecendo também. Saldo de volume melhorando bastante, uma formação de bandeira, se tiver esse rompimento aqui, espaço para mais compra também de novo, tá ok? E aí, esse rompimento abre caminho. Se tiver o rompimento dessa resistência aqui, na faixa do 41,65, eu vejo uma compra, o meu alvo vai ser 48,60, alvo único, 48,60. Stop muito curtinho também, em 39,70. Tá ok? Muito bem. VI-VT4, deixa eu ver, é, é isso. Beleza. agora, os tradicionais papéis que todo mundo pede para comentar, né? Petrobras, está aí, testando a média móvel 200 períodos, né? O volume também melhorou bastante, o papel veio com forte rali, está aqui num ponto de definição para lá de importante, né? Se romper, ele deve tentar fazer esses testes aqui nas regiões de múltiplas resistências, a começar pelo 8,45 para vir até o 9,10. Tá certo? Então, a percepção é de que vai vir testar esses últimos topos aqui, procurando os 9,60 como alvo, tudo ocorrendo na mesma velocidade. O papel só vai voltar a enfraquecer se ficar não só abaixo da média móvel 200 períodos, que é essa linha aqui, como também perder o suporte aqui no 7,10. Tá ok? Itaú, tá bem? Todo mundo, não vamos falar da Vale, deixar o Itaú para o final. A Vale, testando o suportão aqui, na média móvel 200 períodos, e realmente o papel aqui surpreendeu, né? Porque com a queda também no mercado lá fora, etc., a Vale recuou, ela que foi muito responsável pelo setor de materiais básicos cair, como a gente viu no gráfico ali setorial, né? E aí, realmente o mercado vem aqui para testar esse forte suportão aqui e também divisor de águas. A Vale, eu espero que ela faça fundo por aqui, tá? 9,30, 9,40, e certamente se fizer sinais de fundo aqui, eu vou recomendar esse papel também nas salas de análise, tá ok? Mas enquanto não tiver, eu vou ficar só observando. Isso é um papel para a gente observar e se tiver sinais de fundo, principalmente para testar a linha inferior das bandas de bowling, a gente parte para a compra sem sombras de dúvida, tá ok? E por último, Itaú, YouTube, que é o papel aí, eu dei compra de Bradesco, né? Mais cedo, mas Itaú também, papel que disparou aí, explodiu e ganhou uma força danada, né? É... Tem uma configuraçãozinha de bandeira aqui também, uma bandeira de alta, alta, o volume segue extremamente forte, elevado, mostrando a acumulação, as bandas de bowling estão muito abertas, de modo ainda mostrar que a volatilidade está muito, muito alta, tá ok? E aí o mercado está vindo buscar esse último topo aqui, começa no 33 e 35 e vem até 34 e 10, se eu não me engano isso aqui é topo histórico, ah não, topo histórico está aqui em cima, né? Que é o 34,90, está próximo topo histórico, né? Quer dizer, vivemos uma situação ruim aqui, mas não é o papel que pode dizer que visitou crise porque não teve, né? Ele ficou ali um pouquinho aqui embaixo, mas parou de vez, né? A configuração realmente está bem boa aqui, é para seguir em frente, eu não tenho uma recomendação de compra, eu recomendo em Bradesco, mas de qualquer maneira é o papel do grande destaque aqui que a gente tem para a nossa semaninha que está aí para começar. É, pessoal, semaninha boa, eu vejo aí um bom tom dos mercados já das últimas duas semanas, eu vejo uma situação para lá de boa em termos, eu só não acho que a relação com o risco retorno está maravilhosa, não acho que está, tem alguns papéis que eu estou dando compra no meio do caminho, papéis que já andaram eu estou dando compra em função da expectativa, mas de qualquer maneira também não está dando para esperar muito a correção no mercado, a não ser que tenha algum tipo de catástrofe lá fora, que eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que a gente está num movimento super histórico e eu estou muito amarradão de fazer parte desse movimento das manifestações hoje, de tudo que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado do Domingo com o Rafi hoje, edição quase que especial, dia de manifestação, me dediquei a falar de duas coisas que estão andando meio que paralelas, a situação política e a situação do mercado lá fora, especialmente sobre as commodities, atenham-se a ela, não esqueçam, não foquem só na política, atenham-se também um pouco a esse lado lá fora e vamos com tudo que a semana está só começando. Muito obrigado, mais um recorde de audiência aqui com vocês, muito obrigado pela presença, aqueles que eu não respondi as perguntas estão com dúvida, me mandem e-mail que eu vou ter um imenso prazer de responder para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da semana. Um grande abraço, fiquem agora com o meu amigo e analista André Moraes, que vai começar o estudo de domingo agora às 10 horas da noite. Um grande abraço, boa noite, excelente semana e até amanhã no Morning Call às 8h35. Tchau! Tchau!